Eu quero saber se já aconteceu isso com você O vestido enganchou, não tem quem solte Olha a arrumação Eu acho que entrou todinho Não sai, ó Já, ó, rasgou Mas não solta de jeito nenhum E era o único vestido que a Isabela tinha para ir para a igreja Eu acho que ele enjoou tanto dela que queria fugir pela máquina Só Jesus na causa E agora? E agora? O que eu faço? Que eu queria lavar roupa? Tinha um monte de roupa para lavar? E o vestido não larga? Da máquina? Não sei não Esperar a Zé chegar A Josi disse que ia colocar as para lavar Que ia soltar Será? Bora ver Tá nem se centrifugando Vamos ver Tá não Eu liguei a máquina Ela tá centrifugando Centrifugando não Batendo, né? Aí eu vou abrir Vamos ver se soltou Bebê, foca na câmera Eu não tô com a mão Porque eu tô com medo de levar um choque Soltou? Soltou um pouco Só um pontinho agora Não Soltou? Eu acho que soltou É porque eu vesti... Não, bebê, não dá azul não Eu acho que tá soltou mesmo O bom seria abrir quando ele tá batendo Amiga, soltou Amiga, soltou Glória a Deus Só que eu perdi o vestido, né? Porque rasgou todo Oh, Jesus Tô feliz pela máquina não ter quebrado E tô triste pela roupa da Belinha Era o único vestido que ela tinha pra ir pra igreja Oh, como eu tô triste Mas Graças a Deus não quebrou a máquina, né? Muito obrigada, amiga Pela dica Foi a Josi A Josi é uma bênção Glória a Deus Eu pensei que ia ter que desmontar a máquina Deu certo Graças a Deus Perdemos o vestido Mas a máquina tá funcionando Vamos lavar a roupa, né? Olá! Olá! Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vinda E muito bem-vindo Se já é de casa Vai pra mais um vlog Comecei esse vlog Ai, Jesus Todo dia é uma luta, né, amiga? Pra vencer A gente sempre tem algo pra trabalhar dentro de nós A luta da máquina tentou me desestabilizar Meu Deus Quando eu vi a roupa ali enganchada Eu quis me preocupar com aquela situação Mas eu pensei Não, o sangue de Jesus tem poder Vou fazer minhas coisas Depois eu olho aí Dá certo? Dá? Não dá? Tá na mão de Deus E falei com o Isaías E ele disse Deixa aí que depois eu vejo Fui fazer as coisas Fui lavar a louça Segui o plano Sem reclamar Sem murmurar E postei lá no Instagram Se você não segue o nosso Instagram É esse aqui Um casamento em construção Vai lá seguir a gente Pra ficar mais perto E uma amiga A Jos falou assim Carinha, liga a máquina Que o vestido vai soltar Pois eu liguei a máquina Botei pra funcionar E o vestido soltou Graças a Deus Vou fechar aqui a janela Que tem uma vizinha ouvindo louvor E soltou o vestido Graças a Deus Tava ali comendo uma banana Tava aqui no quarto Comendo E pensando, né? Vou começar esse vlog Contando esse testemunho Deus aí deu mais uma vitória Graças a Deus Glória a Deus Começamos esse vlog Eu tinha combinado Que eu ia gravar hoje O vídeo da Shopee Explicando sobre Como foi o primeiro mês A experiência, né? De passar um mês Vendendo na Shopee Quanto a gente vendeu Quanto a gente apurou Mas assim Eu acordei bem cansada Sabe? Bem Eu já estava cansada No último vlog, né? Mas assim Bem aflita O Zaire está gripado, né? O meu esposo E ele passou a noite Assim, bem ruim Ele nem dormiu no quarto Dormiu na sala E eu também não dormi Fiquei perto dele Na cadeira Ele tomou aerosol Fiz um chá Pra ele botar o rosto dentro Pra cheirar É... Pense A luta O homem doente É mais trabalhoso Do que uma criança Porque ele não quer tomar o remédio Não quer ir pro hospital É... Só a misericórdia Mas já está dando certo Ele está bem melhor Não é coronavírus É... Não é É só uma gripe mesmo Porque ele pegou Pegou muita chuva Ele trabalha, né? Lá no centro E está chovendo bastante aqui Pela manhã E ele vai de moto Ele já vai de moto, né? Na motinha Pra poder não andar de ônibus Pra ficar menos próximo, né? Do coronavírus Que o ônibus é lotado Só que na moto É muita chuva, né? Durante o período da viagem, né? Que é... Acho que é uma hora de viagem Uma meia hora Daqui pro centro Então ele está pegando muita chuva Na ida pro trabalho Pegou bastante chuva E gripou Ficou gripado Foi só por isso mesmo Mas ele vai ficar bom A gente está fazendo o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente pode É... E... Está dando certo A gente está sempre orando O controle está na mão de Deus A gente ora E ele... Ai, meu abraço E ele faz o milagre, né? A gente... Por qualquer coisa A gente ora É uma gripe Vamos orar que Deus cura E ele está bem melhor Mas assim A noite de ontem Foi bem puxada Então eu acordei indisposta Eu gosto de gravar Bem animada E como é um vídeo tema É um vídeo que eu fico sentada Que eu vou falar Eu gosto de gravar assim Mais animada ainda Eu gosto de me ajeitar Mal cabelo Então eu não acordei disposta Pra gravar Mas amanhã Se Deus quiser Eu vou gravar o vídeo da Shopee E posto aqui, né? Que fez um mês Agora eu vou lá pra cozinha A gente fez... A gente fez não Isaías foi no mercantil ontem E comprou algumas coisas Que estavam bem faltando É o leite do Luíde O Luíde bebe muito leite Depois que ele parou de mamar Ele mamou até dois anos Depois que ele parou de mamar Tô falando há quatro minutos já Ele parou de mamar Eu acostumei ele a tomar Nescau, né? Que é o leite com Todd E ele toma assim Tipo, três copos por dia É muito leite Ele toma uma caixa de leite Se eu deixar por dia Uma caixa de leite E acabou o leite dele Então ele tava chorando Até na hora da live ontem Ele ficou chorando E eu fiz o leite em pó Ele bebe Bebeu o leite em pó Mas assim Ele tinha acabado até o leite em pó Então o Isaías comprou o leite líquido Não comprou a caixa Porque ele ainda não recebeu O dinheiro do trabalho Comprou mesmo só com o dinheiro Que a gente tinha recebido da Shopee Foi cento e pouco Mais ou menos isso Cento e Cento e quarenta Mas ele comprou É um remédio de manhã E fez essas comprinhas Pra gente passar alguns dias ainda, né? Até receber o salário Fazer as compras mesmo Deu nem pra comprar o cuscuz Mas glória a Deus Comprou pão de queijo Eu compro uma coisa Eu compro a outra Eu disse assim Amor, tu nem comprou Foi o que eu falei? Foi o cuscuz Não, café Ele esqueceu de comprar café Esqueceu não Ele não comprou Aí eu disse Amor, eu botei na lista Aí ele Ora Eu trouxe o que deu Tava na lista Mas não deu pro dinheiro Então eu não trouxe Mas ele comprou Tá coçando aqui Tão falando de mim por aí, né? Tomara que seja coisa boa Pessoal que fala, né? Quando a gente coça a orelha É porque estão falando da gente Já deixou teu joinha nesse vlog? Ficou muito grata Muito alegrada Que no último vlog Nós batemos a meta De 100 likes 100 amigas deram like no vlog Muito obrigada, amiga Pelo seu like É muito importante Quando você dá o like O YouTube entende Que você tá gostando E ele Manda mais vídeos pra você Quando eu posto Então Se inscreve Deixa like E Vamos pra cozinha, né? Pra eu te mostrar as coisas Que ele trouxe E fazer pão de queijo Eu tô fazendo pão de queijo No forno Porque a minha iFry Tá Pela hora da morte A gente faz As coisas nela E ela tá com o fundo Todo sem Sem Aderência Então a comida Fica com gosto de De ferro Então eu tô preferindo Não fazer na iFry Tô fazendo nela mesmo Só Tipo Frango É Batata Nem a batata tá dando certo Mas vai dar certo Bora pra cozinha Pra eu te mostrar O que eu comprei O que o Isaías trouxe, né? E fazer pão de queijo No forno Fica bem gostoso O pão de queijo No forno Só demora mais, né? Gasta gás A iFry é bem prática Mas vai sem iFry E bota no fogo Então bora Cuida Olha só Essas foram as coisinhas Que eles trouxeram ontem Farinha de trigo Pra fazer bruaca Dois leites Pro Luíde Pro dois Aí esse bolo, né? Que não pode faltar Bolo aqui em casa Pode faltar Mas é bom Que não falte, né? É Creme crack Linguiça Essa linguiça aqui Eu faço iFry Fica boa, iFry Eu coloco o papel alumínio Ela não pega gosto de alumínio Não pega gosto de ferro, né? Aí esse frango aqui E o pão de queijo Né, Luíde? O que é que tu gosta de comer, hein? O que é que tu gosta? O que é isso aqui? É leite Ah, leite Ah, eu comprei esse aqui também, ó O Todd Subiu em cima Na mesa Comprou o Todd do Luíde E tu gosta? Gosta 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 Põe Olha O que é isso? Ai, bem E aí Pão de queijo Quem gosta de pão de queijo? Luíde Luíde Delícia Tem mais? Vai Vai Delícia Pão de queijo Pronto? Mais um, vai Muito perto não Separadinho Separadinho Pega mais, vai Na sacola Vai, cuida Não Toma Só mais alguns, vai Não Toma Só mais alguns, vai E aí Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.